Oi gente, eu sou a Lovara Sato, segredas entre amigas e hoje eu vim fazer um correio rapidinho porque não andam chegando muitas coisas aqui pra mim, sério, eu não sei o que tá acontecendo no Brasil Alguém me explica? Tem coisa da Black Friday que ainda não chegou Mas tudo bem, e hoje eu vou mostrar só três coisinhas que chegaram aqui pra mim Eu vou começar mostrando esse cartão que a Arqueiro mandou, que eu peguei ontem na minha caixa postal que eu achei uma coisa muito fofa, muito intimista e muito legal da editora com os parceiros Aí tá aqui, querida Bárbara, agradecemos a você por ter nos ajudado a fazer de 2015 um ano incrível Beijos, e tem a assinatura de toda a galera do marketing e das outras partes da editora que trabalham com a gente Eu achei isso muito especial, muito querido, e junto com isso eles mandaram esse envelopinho Eles mandaram esse envelopinho aqui que tem escrito Nosso desejo para você em 2016 E aqui dentro eu já plantei, então não posso mexer Mas tem uma semente de amor e uma semente de sucesso Aí você molha, coloca aqui no apoiozinho até crescer E quando crescer você pode colocar em outro pote Eu achei isso muito legal, minha mãe ama planta, então ela adorou Eu gostei bastante dessa ideia de mexer com você colhe o que você planta, sabe? Então a gente tá plantando amor e sucesso E que a gente não plante só no envelopinho, mas que plante na vida Eu achei muito fantástico, muito obrigada editora Arqueiro Foi um presente super legal de vocês pra esse começo de 2016 E aí eu participei de um outro amigo secreto com um grupo de blogueiras que eu amo São super amigas, que a gente ri horrores Quem me tirou nesse grupo foi o Leonardo aqui do blog E ele me deu um livro que eu queria pra caramba Que é o Redenção e Submissão da Nana Paulville Segundo livro de uma trilogia Eu amei Redenção de um Cafajeste Quando ele lançou esse aqui Eu tava louca querendo, louca Só falava desse livro, só falava desse livro E aí ele me tirou e me deu Eu tô bem interessada acerca da história Porque eu amei o primeiro E porque aqui a gente vai ter dois dons, né? O rapaz, o mocinho e a mocinha são dominadores E eles vão ter que entrar em um consenso na relação quando eles se apaixonam Eu gostei pra caramba do presente Muito obrigada, Leandro Estou super empolgada Quero ler agora em janeiro ainda E pra concluir, eu fiz uma troca Eu tô entrando nessa de fazer trocas Eu não fazia muito Só que tem livros que eu amo na minha estante E eu sei que eu nunca vou ler Então trocar é a melhor opção Porque aí eu posso pegar livros que eu quero ler Eu troquei com a Lana Que é uma leitora aqui do blog Uma trilogia por três livros solts Eu gostei pra caramba Ela me mandou a trilogia Bad Boys Da Anne Layton Lançada pela Record Eu já comecei a ler o primeiro livro É um new edit que eu tô gostando muito Aqui a gente vai conhecer a Olivia O Cash e o Nash Que são irmãos gêmeos Além da Marissa Que é a prima da Olivia Aí os dois irmãos O Cash e o Nash Eles se interessam pela Olivia A Olivia vai trabalhar Na boate do Cash Que é o que conhece ela primeiro E que convenhamos é o meu time E depois ela vai conhecer o Nash Que na verdade é namorado da Marissa Que é a prima dela Tem um triângulo aí Porque os dois ficam interessados nela Mas só que ela não sabe o que ela quer da vida Porque os dois são iguais Então ela vai conhecer agora Eu tô bem no comecinho da história Então agora que ela vai conhecer quem é quem Como é que cada um age E eu estou bem curiosa acerca disso A narrativa eu achei bem fluida Porque eu peguei ele rapidinho Já tô na 72 Muito curiosa pra terminar logo o primeiro Pra contar pra vocês o que eu achei Primeiro, a propósito Chama a louca por você Segundo, se chama Só Depende de Mim E é a continuação do Da... O casal protagonista do primeiro livro Infelizmente quando eu for falar desse livro aqui Vai rolar um spoiler Porque eu já vi o final desse primeiro livro aqui Eu já vi com quem ela fica E eu li a sinopse desse livro aqui Eu já vi que vai falar Acerca desse relacionamento deles Então vai rolar meio que um spoiler Do final do primeiro livro, né Se vocês não quiserem ler Aí é o critério de vocês Só Depende de Mim É uma continuação pra falar sobre o romance Que termina no primeiro Esse aqui, Tudo por Nós Dois Vai contar a história da Marissa Que é a prima da Olivia Com um outro personagem Que eu não sei se é um dos gêmeos Ou se vai ser outra pessoa Ainda não li a sinopse completamente pra lembrar Ih, já vi aqui, é um dos gêmeos Eu gostei pra caramba dessa troca A gente não ia fazer a troca por essa trilogia Mas depois ela me falou que era essa E eu fiquei bem interessada Porque eu amo New Edits Então era mais um pra minha coleção E eu gostei pra caramba E é isso, são só essas coisinhas Que eu queria mostrar pra vocês Um vídeo rápido de domingo Que eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou Não se esquece de clicar no seu joinha aqui embaixo De se inscrever no canal do blog Pra não perder as novas atualizações E de seguir a gente nas nossas redes sociais Twitter, Instagram e Snapchat Arroba Segredos Amigas E no Facebook é facebook.com Barra Segredos Entre Amigas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau